É, eu vou te perguntar do Mundial daqui a pouco, porque, porra, caralho, o Fluzão tá no Mundial, morra. E o cara tem costume mundial, né? Mas é diferente, mano. É diferente. É diferente. Aqui é outra parada. É, né? Pro jogador... tem que fazer alguma coisa? Tô atrapalhando? Não, mano. Falou que ele é porra. Tô cortando aqui, sei lá. É... É diferente, porque, cara, lá, é assim, o motivo do lado de lá. Se tu ganha, beleza, ganha o Mundialito, que se chama, né? Ganha o Mundialito, é importante e tal, não sei o quê. Mas se tu perde, assim, porra, perdeu o Mundialito, perdeu, não pode perder, beleza. Aqui não, meu irmão. Aqui é vida ou morte, cara. Aqui, se tu ganha o Mundial, tipo, irmão, é... A glória. Exatamente. Então, tipo assim, é totalmente diferente o pensamento daqui pra lá, entendeu? Mas também não tem nada esse papo de que o Real... Os times europeus cagam pro Mundial, não. Não, não, não. Não, não. Tanto é que, porra, o nego leva a sério. Sim. Né? Igual o... Viu o Guardiola falando que, cara, o City não tem Mundial e vai brigar pra... Irmão, é isso. E a gente também vai lutar, vai brigar. E tu enfrentou os times brasileiros lá, né? Enfrentei o... Grêmio. O Grêmio, o Grêmio, uma vez. É... É diferente a mentalidade, assim, entendeu? Tipo... O Léo Moura esteve aqui, tem um quarto nosso bombando, ele jogava no Grêmio. Falando, mano, não tinha como. Mas eles pegaram o melhor Real Madrid da parada toda, pô. Ele pegou todo mundo, é melhor na posição. Pô, aí fica bem difícil, entendeu? Tipo, a gente não pode achar que vamos bater de frente. Tem um... São dois jogos, tem que ganhar a primeira sem final, mas depois... Esse jogo aí já tem que, meu irmão, botar a faca no dente, que não pode ir de igual pra igual. É, o de vocês, provavelmente, vai ser contra o... É, já é, né? Deve, não, não. Não, ele vai jogar o Altirrad. É, o Altirrad deve ser. Pode enfrentar bem esse mapa. Aí, tá vendo? Aí. Porra, não tem uma... Uma sopinha. Não tem um mais ou menos, né? Pô, agora que o Arabão resolveu e, porra, pô, tá todo mundo lá. Porra, eu não quero ir lá, pô. Tem mais um lá que a gente joga pra caramba também. Deu ter. Aí, ó, tô falando. E tem o Romarinho! Tem o Romarinho. Ah, contra o Romarinho eu joguei. Romarinho. No Mundial, uma vez. É, deve ter sido pelo próprio Altirrad. É, pode ser. É, tem o Groen no gol, que era o goleiro do Grêmio. Do Grêmio, né? Tem outros jogadores. Tem outros jogadores, sim. Pô, nesse jogo da final aí, pô, os caras... Depois eu vi numa entrevista, né? Eles falaram que a primeira porrada o juiz nunca dava amarelo. Cara, o Jeromel deu uma porrada no Cristiano, cara. Porra, que chegada. Eu falei, porra, Jeromel, precisava disso ou não? Ele, meu irmão, se eu não fizer isso aqui, já era. Porra, o Cristiano foi dominar a bola, ele deu uma chegada. Ele não tomou amarelo mesmo, não. Mas deu. Eu assisti, fiquei ouvindo esse jogo, tava indo pro trabalho pela Gaúcha. E aí, pela rádio Gaúcha, né? Pela internet. O Grêmio perde de 1x0. Sim. Gol de falta, Cristiano. Foi difícil, cara. Mas a galera cobrou um... Só que o Grêmio não deu um chute no gol, né? É, cobraram um Grêmio... Mas não dava, mano. Porra, mas eu falava, cara... O Grêmio vai ser aquele... Ah, o Grêmio ganhou a Libertadores faceiro. Porra, não vai ganhar. Não vai jogar com o Real Madrid faceiro. Porra, indo pra dentro... Não, não dá. Porra, é fora. É o que eu tô falando. Eles pegaram o Real Madrid mais brabo, cara, da época. Então, era difícil. Ah, mas e hoje se rolar o... Manchester City, porra? Não, cara, eu nem penso nisso aí ainda. Eu penso só na semifinal que, porra... Que a gente tem que passar da semifinal. E depois já... Cara, eu levo o bagulho muito a sério, mano. Esse bagulho aqui é muito sério. Porra, jogar o Mundial com o Fluminense, tá maluco? Porra. Porra. O Nino falou na preeleção lá, né? Olha quantos jogadores já passaram no Fluminense e não tiveram assim. Na preeleção, o Nino falou. Nosso foco aqui é que a gente tá jogando o Mundial. Mundial, exatamente. Então, assim, são dois jogos, né? Tipo, tem a semifinal e se Deus quiser conseguir passar pra jogar uma final no Mundial.